Na cidade de Ipanema, um ciclista foi atropelado por um cavalo mecânico na esquina da rua Felipe dos Santos, com a Avenida 7 de Setembro. Seu Anivaldo da Silva Pacheco, de 62 anos, foi socorrido ao Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo relatos de testemunhas e de imagens de um circuito de monitoramento, o motorista do caminhão parou o veículo e aguardou o sinal verde. Quando o semáforo abriu, o condutor não reparou a presença do ciclista que tentou atravessar a avenida e foi colhido pelo cavalinho. A conversão à direita pode oferecer pontos cegos ao condutor por causa da dimensão da cabine. Fora do campo de visão, a fatalidade foi o que alegou o motorista e, infelizmente, o caminhão passou por cima do idoso. As imagens desse acidente são fortíssimas, que aconteceu na cidade de Ipanema, no Vale do Rio Doce. Infelizmente, esse idoso perdeu a vida nesse atropelamento.